Pegamos uma da saída ali, passando por dentro de Volta Redonda Por dentro mesmo, pegando a saída 265 Vamos lá, estamos aqui e vamos embora. Não toma errado, só estamos no outro lugar, mas errado não, vai sair no mesmo lugar Quanto dá para dois passados, pode? A direita para permanecer para BR-393-BR-494 A direita para a água está no outro lugar Barra Mansa, Barra do Piraí, Salvador Vamos certinho Ah, meu amor Não copiei o que você falou, não deu para me pegar no PDP Tem um carro atravessando bem fácil de lesbo na minha frente Vai moço, estamos no meio da cidade mesmo É, mas é bom você passar aqui, não achei ruim não Então, como é que passa, esse aqui é bom? Você saiu, ele saiu? Saí Eu já estava desesperada se eu tivesse entrado sozinha aqui dentro, porque eu ia achar que eu estava no meio da cidade, tá doido? Fiquei no sinal, viu? Fiquei no sinal, viu? Fiquei no sinal aqui Fiquei no sinal aqui Porque o meu pai não tem, né? Você mostra, vou fazer igual meu amigo cascando É, por aqui é o sinal, lá por cima é o quebra bola Abriu Continue na BR-393 por 6km Ah, você vai pegar um outro aqui fechado, ele abriu agora esse aqui, ó Passando ele aqui devagarinho Ai, meu Deus O povo tá vendo que não é a mão deles, eles entram na frente pra atrapalhar o trânsito, entendeu, menina? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Imagina que você tá num lugar que você não conhece Um trambolho desse tamanho aí, quer ver que ele tudo desespera Olha que bonita essa passarela aí Muda de cor, gente Olha só Pai Pai Pido a mãe Vai partar seu pai 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 R Se inscreva no canal. 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 Ai, ai. Já, 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 já nasci a parta. Tá bom, gente? Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo, beijo. Agora, já se achou aqui de novo. Passou a cidade por ter passado no meio dela ali. Passou rapidinho. É bem rapidinho mesmo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. 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 Obrigado.